Olá galera do Tênis na Grama, estou aqui com o César, finalista do torneio e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente o que ele achou de jogar nesse piso totalmente novo. Obrigado pela participação César. Obrigado, obrigado pela organização. Então, primeira vez que eu jogo na Grama, é uma experiência realmente diferente. É um local muito agradável, natureza, muito bem cuidado. O Luiz está aqui de parabéns, a gente sabe que o trabalho que tem para manter, então queria dar os parabéns, agradecer a organização e com certeza vou voltar no próximo. Parabéns Luiz. Legal, obrigado César. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.